Permanece um mistério a morte de Suênia Moll nos Estados Unidos. A família da mulher de 36 anos pede ajuda para pagar o translado do corpo. A Gisele Ferreira está no Vale do Aço e conversou com a família, uma prima dessa hipatinguense. Para a família, a morte da mineira nos Estados Unidos é um mistério. As únicas informações que a gente tem são as que a gente já passou através da vaquinha, que é como aconteceu e que está em investigação. Pelo que a gente sabe, a Laura comentou, a filha dela, que o casamento não estava bem, mas eu não tenho maiores informações sobre isso. Ela demonstrava estar bem, ela não comentava coisas sobre o casamento para a gente, mas ela demonstrava estar muito bem. Suênia Conceição Andrade Moll, de 36 anos, morava com o marido e a filha de 11 anos em Waterbury, a cidade que fica a cerca de 120 quilômetros de Nova York. Na madrugada de segunda-feira, ela foi encontrada desacordada no quarto do casal. O marido chegou a ser detido como principal suspeito pela morte da brasileira, mas foi liberado pela polícia local. No Brasil, os familiares dizem que Suênia não demonstrava qualquer tipo de problema no relacionamento e que ela estaria feliz e cheia de planos no país norte-americano. Sempre quando ela entrava em contato com a gente, era para contar o quanto ela estava feliz, conquistando as coisas dela, o quanto a vida dela estava prosperando lá e a vida da filha dela também. Ela sempre demonstrava bastante felicidade, inclusive a vida dela ia melhorar mais agora, que ela ia mudar para uma casa melhor, uma casa maior. Então, ela sempre demonstrou muita felicidade de estar lá para a gente. Suênia é natural da cidade de Ipatinga, que fica a cerca de 200 quilômetros da capital mineira. Há pouco mais de um ano, ela e a família decidiram deixar o Brasil em busca de uma vida melhor. Eles foram em janeiro de 2022. A Suênia era muito nova, tinha 36 anos, estava conquistando as coisas dela agora. A filha dela é muito nova, tem 11 anos só, também estava prosperando bastante lá nos estudos. Então, realmente foi um sonho interrompido muito breve, assim. A família tenta agora recursos para trazer o corpo da Suênia para o Brasil, para ser sepultado em Ipatinga, onde ela nasceu. O traslado custa 100 mil reais e para conseguir arrecadar todo este dinheiro, a família criou duas campanhas que estão sendo divulgadas na internet. A família quer se despedir dela, quer trazer ela para a Ipatinga, que foi onde ela nasceu. E a gente está buscando divulgar. Tem muita gente ajudando a gente, graças a Deus, no Instagram, nos telejornais, nos jornais. A gente está buscando toda a divulgação possível, blogueira, todo mundo que está dando essa oportunidade para a gente de ajudar, de divulgar o link das duas vaquinhas, porque a gente está com uma aqui e uma nos Estados Unidos. A gente está divulgando. Tchau.